Eu posto um vídeo de faxina de novo, porque você me inspira a faxina na minha casa. Gente, olha que coisa. Gente! Ai, o Igor amou, galera, que aqui tu faxina em casa sim. Bora faxinar em casa. Que bom, né? Mas mesmo assim, o vídeo dá trabalho, né? A gente faxinando lá, mas botando câmera sempre atrás de tudo toda hora. É, bota a câmera, vai. Bota a câmera, passa o pano, bota a câmera pra cá. A faxina demora dois dias. Aí eu falei, não, não dá, gente. E aí eles queriam que eu ficasse falando sobre casamento. E eu falei, cara, eu não tô me sentindo muito confortável com esse tema, porque não era o que eu queria falar. Entendi. E aí eu dei uma pausa, porque eu vi que o público inteiro era sobre casamento. E tem que falar, postar receita de comida, postar não sei o que de comida. Você cozinhava, né? Você cozinhava receita, eu lembro disso. Cozinhava receita. E aí eu falei, mô, mas tá ficando pra mim assim, não é o que eu quero. A Dani estava faxinando e cozinhando o dia inteiro. Não, é? Falei, gente, não tá, não é esse conteúdo que eu quero. E o pessoal do YouTube é muito assim. Você tem que postar aqui, eles exigem que você poste, senão eles ficam chateados. É uma coisa mais... É bem, eles são bem insensivos mesmo. A Instagram você ficou mais solta pra... Quando eu vi o Instagram, eu glória a Deus. Uma viagem. Exatamente. Saí da cozinha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau.